Boa noite a todos os torcedores do Brusque, boa noite a todos os profissionais que trabalham com o Brusque, jogadores de comissão técnica, boa noite nosso presidente Danilo Rezini, nosso vice-presidente Carlo Betting, nosso diretor de futebol André Rezini, nosso diretor financeiro Rogério Lanna, e todo o staff de diretores do Brusque, conselho deliberativo, enfim, tudo que faz o Brusque viver e existir nas nossas vidas. Estou aqui fazendo vídeo de conselheiro técnico e tático antes do jogo contra o Vila Nova. E nossa preocupação maior é fazer um resultado, já que nós tivemos um resultado negativo em casa, no jogo contra o CSA Alagoas, tivemos um empate também contra o Sampaio Corrêa, também em casa no estádio Augusto Bauer, e precisamos ganhar ponto fora de casa também, que é contra o Náutico, que é o jogo seguinte, e o Vila Nova, que é amanhã, quarta-feira, hoje é terça-feira à noite, são exatamente no Brasil 22 horas, quase 23 horas, dia 20, certo? Vamos jogar dia 21, na quarta-feira, hoje é dia 20. E eu estou fazendo aqui, né, consegui estabelecer aqui a internet, se alguém quiser me ajudar, meu Pixel 21, meu telefone também, 21992-640980, 21992-640980. Então, nós estamos na luta também, nessa pandemia muito problemática, certo? Eu tenho várias funções, eu trabalho em vários setores, e infelizmente, a gente está sem poder exercer todo o nosso potencial de trabalho. E mas estamos na luta aí, não estou fazendo vídeo para o Flamengo, desde 2017 que eu faço vídeo para o Flamengo Conselho Técnico e Tático, para o Paris Saint-Germain francês, também desde 2017, para o Clube Lyon desde 2020, e para o Brusque, desde o começo do ano 2021. Algumas observações eu quero fazer logo nesse começo, com o resultado que nós tivemos contra o Botafogo. Sensacional, fantástico, muito bom, muito bom, certo? A gente conseguiu procurar a superação do time e dar uma visão mais exata do que é a Série B, que é a competição, que é a luta, e nós devemos sim estar preparados para essa Série B, no sentido que temos que ter disposição, temos que lutar, ter garra, acreditar sempre, fazer a diferença, a superação, e do começo, do primeiro minuto, até o último minuto, quando o juiz apitar, certo? Concentração total, foco, objetivo, nada de, nada do que aconteceu nos jogos passados aí, no começo do jogo, o Brusque tomando gol, nada disso, voltará a acontecer, eu espero que a equipe entendeu, a comissão técnica também entendeu, a motivação no começo do jogo, antes de começar a partida, todo mundo ali motivando os jogadores, no intervalo, motivação também para o segundo tempo, palavras positivas, vamos lá galera, vamos lá, vamos acreditar, vamos fazer esse resultado, do mesmo aqui, vamos buscar três pontos, certo? Porque, a série B, ela tem um segredo, um segredo que, o Náutico sabe, e eu passei aqui para vocês, o segredo, no começo do campeonato, quando eu falei para vocês, que o Brusque tinha que ganhar, dez partidas seguidas, por quê? Porque aí já, já, deslancha na frente, dos outros colocados, certo? Esse é o comportamento do Flamengo, esse é o comportamento do Paris Saint-Germain, Lyon, eu estou tentando fazer, porque, falta, aquela mentalidade vencedora no Lyon, para fazer o resultado, é um clube do interior da França, quando olha para a capital, vê, parece que o Paris Saint-Germain é a tua reféu, e não é nada disso, é um clube, dentro de campo é 11 contra 11, e a cabeça dos jogadores do Lyon, tem que ser modificada, ter mais ambição, e essa ambição, que eu passo aqui para vocês, do Brusque, essa mentalidade vencedora, conquistadora, de campeão de resultado, que eu tive, quando fui jogador, eu tive jogando também, em Brusque, nessa época, que era o, Paissandu de Brusque, eu joguei em Brusque, Brusque não existia, Brusque é a união de dois clubes, o Carlos Genor, e o Paissandu, eu joguei no Paissandu, 1980, 81, joguei no Rio Negro de Manaus, campeão da Amazônia, e de lá eu fui para a Europa, nos anos 80, fiz toda a minha carreira na Europa, onde eu sou treinador, diplomado também, na França, criei um clube de futebol, registrado na Federação Francesa de Futebol, o Clube Maracanã Futebol Clube, e criei uma associação, França-Brasil de Futebol, para abrir o mercado de futebol francês, e hoje ele está totalmente aberto, e o nosso projeto, de associação, França-Brasil de Futebol, e de Maracanã Futebol Clube, em Paris, é hoje, o Paris Saint-Germain. Bom, como vocês estão vendo aí, e a gente está nesse intercâmbio, entre a Europa e o Brasil, na parte técnica e tática, por isso, eu estou fazendo um vídeo para o Brusque, que é aquele que está precisando, estava na Série C, subiu o oceano para a Série B, eu acompanho o Brusque, lá atrás, desde o começo, certo? Porque tem as cores Rastafari, que é as cores também, do Rio Grande do Sul, na minha empresa, na feira de São Cristóvão, eu tenho uma bandeira, do Rio Grande do Sul, e gostaria de ter uma de Brusque também, quem quiser me enviar, pode mandar para mim, aqui no Rio de Janeiro. Meu telefone, 21 992 640980. Então, o que acontece? Todo esse trabalho, eu coloco à disposição de vocês, está certo? E quando tem um deslize, quando tem uma performance negativa, todo mundo que está no comando, tem que ter crítica, e por isso, eu critiquei bastante, no vídeo anterior, o jogo contra o Botafogo, e alertando, a comissão técnica, que, entendeu? Deveria ter uma mudança, e nós conseguimos essa mudança, foi a vitória contra o Botafogo, estávamos perdendo, durante quase a maioria do jogo, de 1 a 0, conseguimos virar no final da partida, quase aos 45 do segundo tempo. Então, então, nós estamos numa situação, hoje, que dependemos muitos, do acerto da comissão técnica. Do acerto, quer dizer o seguinte, quer dizer, a atitude correta, a atitude certa, da comissão técnica, para não criar, não ser mais um, acrescentar mais um problema, do que a equipe já tem, disputando a série B. Tem um defeito de liderança, chamado favoritismo, é quando você insiste, em favorecer, em favorecer na sua liderança, um subalterno, que você, vê que não, não corresponde ao cargo, que está exercendo, e você continua, com aquela pessoa ali, é, insistindo, com aquela pessoa, que não está correspondendo, ao cargo, que você, coloca, é, que na sua liderança, você, coloca como alguém, subalterno, que pode fazer uma função. Nesse caso, é a comissão técnica, que o treinador, que escolhe os 11 titulares. E aí, não pode ter, favoritismo, tem que ser os melhores. Por isso, eu estou investigando, completamente, a equipe do Brusque, no sentido, da carreira, de cada jogador. Certo? Estou fazendo, um trabalho de investigação, junto, é, junto com tudo aquilo, que está publicado, de todos os jogadores. E tem uma equipe, eu, tenho uma equipe titular, do Brusque, para passar para vocês, para a comissão técnica, se tiver dúvida. Certo? Goleiro, Zé Carlos, é o único, realmente, que dá confiança, nesse último jogo, agora, contra o Botafogo. Ele teve muito presente, saiu da área, defendeu, ele realmente, não cometeu erros, o Zé Carlos, goleiro, que era o terceiro goleiro, do Brusque. Certo? Hoje, eu estou colocando ele, inclusive, entre o grupo, de titulares absoluto. Se ele continuar, nessa regularidade, desse último jogo, contra o Botafogo, o Zé Carlos, será o goleiro, para toda a temporada, aí, titular, do Brusque. Tenho certeza. Certo? Porque está aprovado. Então, titular absoluto, eu nomeio, três jogadores, que são o Ayrton, nosso lateral esquerdo, que na minha investigação, sobre a carreira dele, o Ayrton, ele foi formado, no Benfica de Portugal. Certo? Ninguém está falando isso, por aí, mas, você não tem ideia, do que, tecnicamente, taticamente, isso contribui, com o Ayrton. Ayrton, quando tinha 19 anos, ele jogava, no, sub-20, do Benfica de Portugal. Exatamente isso, que vocês estão ouvindo. Portugal, Ayrton, nosso lateral esquerdo. E, em Portugal, há, no Benfica, em todo Portugal, o lateral esquerdo, tem a função, de cruzar a bola, em arco. Tem um jogador, chamado, Quantrão, é Quantrão, esse jogador lateral esquerdo, muito, mas muito famoso, pelo cruzamento, arco, que ele faz, como lateral esquerdo. E, o Ayrton, ele faz esse cruzamento, porque ele teve, essa passagem, no Benfica, em Portugal. Agora, eu sei, porque, ele cruza, muito bem, as bolas, arco, ele consegue fazer, como lateral esquerdo, um apoio ao ataque, muito bom, certo? Chuta a gol, e, é, algo que ele aprendeu, na sua formação, no Benfica, de Portugal, tenho certeza, porque, Jorge Jesus, o treinador, que foi, do Flamengo, ele, quando chegou de Portugal, ele queria, um lateral esquerdo, que, que fizesse, esse cruzamento, o arco, que o Ayrton faz, está certo? Aí, se cogitou, inclusive, contratar para o Flamengo, o Quantrão, Quantrão, lateral esquerdo, que estava no Rio Ave, se eu não me engano, ele, fazia esse cruzamento, o arco, e o Jorge Jesus, pediu ao Flamengo, chegou a pedir ao Flamengo, que contratasse, o Quantrão, que é do Rio Ave, então, para você ter uma ideia, o Ayrton, foi formado no Benfica, e faz esse cruzamento, que, o Jorge Jesus, estava pedindo ao lateral esquerdo, do Flamengo, para fazer, e por isso, que ele estava até indicando, a contratação, do lateral esquerdo, com o Quantrão, que era do Rio Ave, em Portugal, então, o Ayrton, está aí, nosso titular absoluto, tranquilo, Zé Matheus, marca muito bem, e a função, que nós queremos, no meu campo, é titular completo, absoluto, o Edu, nosso centroavante, sempre marcando gol, titular absoluto, agora, Zé Carlos, nosso goleiro, novidade, terceiro goleiro, é hoje, o goleiro, que está entrando, nesse grupo, de titulares absoluto, eu espero, eu torço, para ele, fazer um excelente jogo, certo, contra, o Vila Nova, de Goiás, certo, eu, eu espero, que ele faça, uma excelente, partida, não erre, e faça, uma excelente, e defenda, salve, a equipe do Brusque, vamos jogar fora de casa, o nosso goleiro, vai ser muito exigido, espero, que o Zé Carlos, corresponda, essa confiança, e tenho certeza, que ele, é, tem qualidade para isso, né, vamos esperar, que ele, dentro de campo, continue assim, como ele jogou, contra o Botafogo, Zé Carlos, muito melhor, que o Juan Carneiro, muito melhor, que Jefferson, nosso titular, do gol, lateral direito, o João Carlos, eu tive pesquisando, sobre o Tote, tá certo, investigando, praticamente, e vi, que o Tote, é muito baixo, ele é muito baixinho, perna curta, ele perde na velocidade, com atacantes velozes, certo, nas costas dele, e agora, eu estou entendendo, que ele não é lateral direito, certo, ele joga de meia, meia direita, então, o Tote, é, na realidade, um meia direita, adaptado na lateral direito, porque, é, ele não tem um cacoete, ele não cobre o zagueiro, fica espaço, entendeu, ele, ele não bota o cara, assim, pra, pra fora, na marcação, do lateral direito, é, se colocando por dentro, colocando, o, 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 o atacante, pra fora, não deixando o atacante, chegar na linha de fundo, cruzar, então, o Tote, não tem esse cacoete, de lateral direito, na realidade, pelo que ele demonstra, técnico e taticamente, dentro de campo, ele é um meia direita, adaptado na lateral direito, ele não é, um lateral direito, é, de origem, é, por isso, e, e, pelo fato dele ser muito pequeno, muito pequeno, perna curta, os adversários, escolhem, muito explorar, o seu lado ali, e ele consegue falhar, porque, na realidade, ele não é um lateral direito, ele é um meia, o João Carlos, ele sim, é um lateral direito, de formação, ele não joga em nenhuma outra posição, a não ser lateral direito, então, o João Carlos, é um lateral direito, de ofício, verdadeiro, o João Carlos, ele tem, é, é, um metro e oitenta, ele é um cara alto, forte, então, quer dizer, isso impõe respeito para os adversários, entrar pela nossa direita ali, né, o Tote, infelizmente, não corresponde a essas qualidades, certo, o João Carlos, espero, que continue como titular da lateral direita, é, e, Anson saiu machucado, Claudinho entrou, e, Claudinho, a posição dele não é quarto zagueiro, é, é, zagueiro central, ele vai estar na posição dele, jogando contra, é, é, juntamente com o alemão, né, o alemão, quarto zagueiro, ele, e o Claudinho sempre foi, zagueiro central, então, ele está ali, na função mais adequada para ele, que é do pé direito, ele é, é, e, ele estava na função de quarto zagueiro, que é cobrir o lateral esquerdo também, que é a função, então, ele, está bem, está bem situado, agora, como um zagueiro central, então, na minha equipe, Claudinho é o titular, é, o Sandro, é, tem 33 anos, é o jogador mais atlético, mais forte, Sandro é forte, realmente, é, é o jogador mais forte, creio, é, desse time de Brusque, pelo, pelo, eu estive estudando, vendo alguns vídeos, do Brusque, e eu vi a diferença, é, física, do Sandro, para os outros jogadores, do Brusque, certo? Sandro é brincadeira, o cara é forte, e, ecleticamente, eu tenho certeza, que, com mais volume de jogo, ele vai poder, substituir, aí, é, o Claudinho, ou o Alemão, se tiver alguma contusão, então, espero que a comissão técnica, tenha a consciência, de valorizar o Sandro, nosso zagueiro, que é reserva, tem experiência, 33 anos, não é nenhuma criança, o cara sabe, conhece, toda a responsabilidade, do ofício de zagueiro, e tenho certeza, ele tem porte atlético, e tem condições, de fisicamente, cumprir, essa função, é, de substituição, do nosso zagueiro, Claudinho, ou Alemão, então, eu peço a comissão técnica, do treinador, Gerson Testoni, que valorize, o Sandro, valorize o Sandro, vá no pé de ouvido dele, converse com ele, valoriza ele, porque, se, de repente, a equipe, vai precisar, imediatamente, aí, substituir no Claudinho, ou então, alemão, se tiver algum problema, alguma contusão, algum problema, dentro da partida, o Sandro, vai ter que entrar em campo, e ele precisa, estar focado, concentrado, para corresponder, a nossa necessidade, dentro da partida, então, valorização, do nosso, zagueiro, reserva, Sandro, por favor, né, ok, Claudinho, e Alemão, aí na zada, lateral esquerdo, Ayrton, nosso titular absoluto, ali, formado no Benfica, de Portugal, cabeça de ar, o Pepe, por que, no meu time, joga o Pepe, porque, na minha concepção, de cabeça de ar, ele é o único, realmente, cabeça de ar, de ofício, do time de Brusque, ele é jovem, aguenta 90 minutos, ele é um cara, que vai nas bolas, defende, protege, corre 90 minutos, ao máximo, e será, no futuro, um grande jogador, de meio campo, vai estar jogando, aí, no grande clube brasileiro, tenho certeza, a carreira dele, vai deslanchar, a região de Brusque, ela, ela forma, grandes de meio campo, certo, jogadores de meio campo, como formou, o Jorginho, que joga, na seleção, aí, da Itália, campeão da Europa, da Eurocopa, tá certo, o Jorginho, foi formado, através do Brusque, e na região, tá certo, e o Pepe, tenho certeza, vai ser, um caminho, desse estilo, porque o cara, ele vai ser, um grande jogador, reconhecido, quando tiver oportunidade, tá, na busca da oportunidade dele, o Pepe, é o cabeça de ar, da minha escalação aqui, titular do Brusque, claro, não é do Gerson Testoni, tá certo, mas, é a minha, então, tendo a necessidade, de marcação, no meio campo, o time ganhando, as 70 minutos, do segundo tempo, coloca o Pepe, para fortalecer, a marcação, no meio campo, junto com o Zé Mateus, e tenho certeza, que ninguém vai entrar, pelo meio ali, da defesa do Brusque, o Brusque precisando, ganhar a partida, com 20 minutos, para acabar o jogo, o Brusque na frente, no placar do jogo, tenho certeza, que o Pepe, ajuda a fechar, o meio campo, tá certo, e ajuda a proteger, a defesa, então, é o Pepe, é o nosso cabeça de ar, é o meu cabeça de ar, aqui na minha, na minha escalação, segundo homem, de meio campo, Zé Mateus, marca muito bem, tem que continuar, titular absoluto, e o Fio, terceiro homem, de meio de campo, por que o Fio, terceiro homem, de meio de campo, porque no jogo anterior, esse jogo agora passado, o Fio entrou, certo, e jogou muito bem, jogou melhor, do que Felipe Souto, jogou melhor, do que Gabriel Tellari, foi o cara, no terceiro homem, de meio de campo, então, o Fio, na minha opinião, é um cara, que tem que investir nele, no sentido de, cuidar os médicos, também, que ele já teve, uma conclusão brava, aí no passado, ele é o cara, que pode resolver, o problema da construção, do meio campo, ao ataque do Brusque, e ele está, há muitos anos, no Brusque, desde 2019, ele está aí, então, ele vai poder, ele conhece todo mundo, conhece os atacantes, conhece todo mundo, então, ele tem condições, de fazer, dentro da equipe, um excelente trabalho, o Fio, também ajudando, na marcação, certo, Zé Mateus e Pepe, na minha escalação, certo, então, o Fio é o cara, da construção, do elo, do meio campo, com ataque, e também, tem que voltar, para marcar, todo mundo, tem que voltar, para marcar, centroavante, todo mundo, hoje, no futebol moderno, marca, certo, então, o Brusque, não pode ser diferente, todo mundo, ajudando ali, na marcação, certo, no ataque, Bruno Alves, né, Bruno Alves, excelente jogador, era reserva, no campeonato catarinense, Bruno Alves, muito bom, certo, ele tem que estar, nesse time titulado, o Brusque, o centroavante, o Edu, e o nosso, ressuscitado, Thiago Alagoano, que ressuscitou, certo, acordou, mas no final do jogo, contra o Botafogo, perdeu um gol, também, que era só botar a bola, dentro da rede, ele errou, pelo amor de Deus, como perde gol, o Thiago Alagoano, se fizesse todos os gols, que ele teve oportunidade, ele era artireiro, no campeonato brasileiro, então, Thiago Alagoano, autocrítica, por favor, continue na mesma pegada, contra o Botafogo, jogue, provando que você, tem que ser titular, certo, porque, se voltar, a morosidade, dos jogos, que você fez antes, certo, vamos voltar, dizer aqui, que você tem que sair, da equipe, então, é importante, que você mantenha, um nível, certo, mantenha, um nível, na competição, jogando bem, jogando, sendo protagonista, né, formando ali, uma dupla de ataque, é, é, muito forte, junto com o Edu, certo, não só, deslocando, pedindo a bola, quando o Edu tem a bola, também, fazendo o passe, botando o Edu na cara do gol, isso é importante, porque o Edu, é um cara que não perde gol, ele é artilheiro, da série B, 2021, tá certo, Tiago Alagoano, inclusive, é, na hora das viagens, que tiver que dividir, aí, apartamento, que seja escolhida essa dupla, para ficar junto, né, o Edu e o Tiago Alagoano, porque dentro de campo, vai dar mais entrosamento ainda, se assim for feito, nos nossos viagens, é, que estamos fazendo aí, para jogar contra o Vila Nova, e em seguida, contra o Náutico, então, é isso aí, então, eu já estou formando aqui, a, a nossa equipe, titular, aqui eu acho, eu passo isso, para o nosso treinador, e a comissão técnica, goleiro Zé Carlos, é, lateral direito, João Carlos, o metro e oitenta, se impõe, é lateral direito de ofício, certo, não é meia improvisar, na lateral direito, como é o Tote, é, zagueiro central, Claudinho e Alemão, com alerta especial, ao Sandro, tá certo, o Sandro tem que estar, focado e concentrado, para entrar na equipe, lateral esquerdo, o nosso titular absoluto, Ayrton, que jogou no Benfica, PT, no meio campo, cabeça de ara, é a minha escolha, né, a do treinador pode ser outra, Zé Matheus, segundo homem de meio campo, terceiro homem de meio campo, o Fio, que é um cara da construção, da jogada ofensiva, e ajuda, também, na marcação no meio, é, pela direita, atacante, Bruno Alves, é, centravante, Edu, e segundo homem de meio campo, segundo, ou não, centravante, vindo buscando um jogo, Thiago Alagoano, tá certo, então, essa aí é a equipe, que eu, é, vislumbro, é, como titular do Brusque, tá certo, beleza, é, vamos aqui, falar, mais alguma coisa, antes de entrar na parte, tática, é, contratar, o Brusque, se tiver que contratar, tem que contratar jogadoras que chegam e resolve o caso, tá certo, nesse caso, no que eu tenho de, de reconhecimento, que eu faço o vídeo para o Flamengo, desde o 2017, é, na formação, tem um zagueiro, o Noga, muito bom, tá certo, na, é, pra, pra o Brusque, se o Luciano Hang, e a Havan, poder patrocinar, esse empréstimo, até dezembro, certo, Noga, é, zagueiro do Flamengo, cabeceira do Flamengo, Ronaldo, né, que já jogou no Bahia, atacante, o Wendel, que, que, tá no Leixão de Portugal, e meio armador, Lázaro, certo, esses quatro jogadores, se o Brusque pegar até dezembro, vai ser muito bom, para, esses jogadores, jogarem, e o Brusque também, ser, é, subir para a Série A, tá certo, né, zagueiro Noga, cabeça de Ara Ronaldo, atacante, é, Wendel, e terceiro homem de meio de campo, na construção, meio armador, Lázaro, ok, então, o Flamengo, é, poderá, a Havan, buscar, esses jogadores no Flamengo, por empréstimo, até o final do ano, bom, aí resolve os problemas, do, do Brusque, tenho certeza, que a gente, né, vai fazer um excelente campeonato, aí, já estamos, já, um terço, quase um terço, é, do campeonato, quando fizer o jogo, décimo terceiro, que é o número 13, da rodada, número 13, aí, já vai ser 30%, do campeonato da série B, então, a gente não está nem no meio do campeonato ainda, logo no começo, então, é preciso que a equipe, faça, é, se concentre, na pontuação matemática, vamos lá, pontuação matemática, nós temos aí, esse jogo, dois jogos fora de casa, os jogos fora de casa, os pontos conseguidos, fora de casa, é ele que nos vai fazer, subir de divisão, os pontos, que nós temos que, conquistar, para continuar na série B, o ano que vem, é, os jogos, em casa, no estádio Augusto Bauer, e a partir do dia 30, no final do mês de julho, até o começo de agosto, nós vamos ter, três jogos em casa, então, eu peço a comissão técnica, preparação, da equipe, no sentido, de preparar a equipe, muito bem, porque nós vamos jogar, três jogos em casa, um atrás do outro, vamos ter que contar, com todos os jogadores, vamos ter que estar, com todo mundo ali, é, bem fisicamente, é, bem treinado, então, comissão técnica, auxiliares técnicos, treine, é, situações de jogo, para a equipe, treinamento, de fundamento, é preciso praticar, para manter, ali, a prática, e a manutenção, da qualidade, tá certo, os atacantes, chutando no gol, o defensor, subindo de cabeça, e fazendo assim, a marcação, antecipação, tomando a bola do adversário, meio campo, passe, passe, tá certo, chute a gol, também, chegando ali, na frente da grande era, chutando no gol, então, vários, vários detalhes, nós temos que treinar, por quê? Porque nós estamos, é, num campeonato, viajando muito, e nós vamos jogar, três jogos, no final do mês, de, de, de julho, para o mês de agosto, nós vamos ter, três jogos seguidos, nós precisamos ganhar, esses três jogos, ganhando, esses três jogos, e mais, ganhando, mais, é, pontuação, nesses dois jogos, ganhando, do Vila Nova, e ganhando do Náutico, e, com três jogos em casa, tenho certeza, que a gente vai, para as cabeças, vai para a liderança, do campeonato, aí, seria, no caso, é, é, 15 pontos, certo, o Brusque, tem 15 pontos, pela frente, dois jogos fora de casa, Vila Nova, e, também, o Náutico, ganhando, os dois, jogando, três jogos em casa, ganhando, esses três, 15 pontos, e aí, meu filho, um abraço, praticamente, a manutenção, tá no bolso, tá certo, mas, vamos fazer, aí, quase, é, 30 pontos, e, vai precisar, só de 17 pontos, tendo, um terço, menos de um terço, do campeonato, é, disputado, então, a gente tem, aí, 60, 60% ainda, para disputar, e, uma, uma posição, tranquila, para a manutenção, da equipe, na série B, certo, tenho certeza, que, Danilo Resina, André Resina, Carlos Betinho, Rogério Lama, vão ficar, contente, se, a equipe, conseguir, fazer, esse resultado, certo, importante, nesses cinco, próximos jogos, dois jogos, fora de casa, pontuando, e, três jogos, em casa, três vitórias, conquistada, aí, nós vamos ter, a pontuação, quase, chegando aí, faltando, faltando um pouco, para chegar, 47 pontos, para a manutenção, do Brusque, na série B, está certo, então, jogadores, comissão técnica, diretoria, eu peço, um esforço, nesses cinco, próximos jogos, dois jogos, fora de casa, vamos pontuar, vamos ganhar, certo, ou tudo, ou nada, tem uma frase, que eu quero aqui, passar para vocês, como é a série B, eu falo, tudo ou nada, empate, é igual a derrota, porque você só tem um ponto, isso não resolve nada, na pontuação, não perdi, mas não ganhou, e, ganhar, é importante, é três pontos, você, já pula na frente, você já sai, com vantagem, com relação a todo mundo, se uma equipe empatar, empatar, 20 jogos, ela desce de divisão, porque ela só tem um ponto, certo, ela desce de divisão, se a equipe empatar muito, ela desce de divisão, a equipe, para não descer de divisão, se manter na série B, tem que ganhar, o segredo é vitórias, as vitórias superam empates e derrotas, na série B, por quê? É três pontos, e três pontos é muita coisa, é muita coisa, empatar e perder, realmente, é a mesma coisa, empatar, praticamente, não serve para nada, então, a filosofia, dentro da série B, de competição, de espor, a filosofia esportiva, dentro da série B, nenhum empate serve, tem que ser a vitória, um empate é acidente, um empate, é um acidente, certo, a equipe, não pode buscar empate, a equipe, tem que buscar vitória, e o Náutico sabe disso, o Náutico já aprendeu, e o Náutico está aí, liderando o campeonato, tudo aquilo que eu pedi, para o Brusque, no começo do campeonato, o Náutico está fazendo, vitória, 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 se o Náutico faz, o Brusque pode fazer, está certo, não é um bicho de sete cabeças, basta o jogador ficar focado, concentrado, e com espírito de equipe, de união, e o Brusque tem união, tem solidariedade, tem fraternidade, quando o Brusque unido, unido, jamais seremos vencidos, o Brusque unido, é muito forte, quando todos os jogadores querem, nós conseguimos fazer o resultado, e por isso, é que eu digo, que o Brusque não sabe, o quanto grande é, o Brusque, o Brusque ainda não entendeu, o Brusque é um grande clube brasileiro, certo, representa a Colônia, alemã, que ama o futebol, na Alemanha, se pratica o futebol muito bem, então, a Alemanha, é um país de futebol, e o Brusque, representa toda essa colonização, alemã, a região do Vale do Itajaí, Santa Catarina, a imigração alemã, a italiana também, né, Resine, família Resine, então, é isso aí, então, o Brusque tem muito, muito conteúdo, de futebol, nessa região, daí, do Vale do Itajaí, então, é importante, que essa região, seja valorizada, e que possa se expressar, dentro do futebol brasileiro, e o Brusque, já é um grande clube, só basta, os jogadores, reconhecer isso, e cada um, dentro de si, ter confiança em si, confiança no grupo, e dá o máximo, dá o máximo, porque é assim a Série B, é mais físico, do que a Série A, a Série A é mais técnico, a Série B é técnico, mas é físico também, a Série C é mais físico, menos técnico, tá certo, entendeu, então, quanto mais você sobe no degrau, evoluindo, a nível de clube, Série C, Série B, Série C, Série B, Série A, aumenta a qualidade do jogador, tecnicamente, e aumenta também, a condição física, o preparo físico de atleta de ponta, tá certo, então, começa a se ajustar, então, é isso que eu estou passando aqui para vocês, precisamos ter muita seriedade, muita concentração, um por todos, todos por um, dentro do efetivo, dentro do grupo, essa frase tem que ser passada, um por todos, todos por um, um por todos, todos por um, todo mundo ajudando na marcação, todo mundo se deslocando, pedindo ao jogador de Obrusco, que tem a bola no pé, os outros jogadores se deslocando, pedindo, ajudando o jogador, dando proposta, se deslocando, pedindo a bola, para que o jogador que tem a bola, faça o passe, certo, jogando por equipe, jogando junto, jogando por música, certo, visão de jogo, visão de espaço, visão de campo, certo, já sabendo que o companheiro está correndo lá, já conhece a passada dele, nem precisa olhar, só de ouvir, já sabe que o cara está, é o teu companheiro que está correndo ali, que está te deslocando, certo, como naquele futebol de cego, se lembra, né, futebol de cego, brasileiro, seleção brasileira, só de ouvir, o cara já sabe, que foi um para lá, que o gol está ali, exatamente, então, jogando por música, é assim, você já tem visão panorâmica do jogo, da jogada que tem que fazer, a situação do jogador que joga contigo, o que ele pode acrescentar e fazer também, então, quer dizer, é um entrosamento muito bom, que vem desde 2019 até hoje, dentro do Brusque, então, nós temos essa vantagem, técnica, tática, e nós temos que aproveitar ela dentro da partida, jogando junto, jogando por música, explorando os espaços, espaço vazio, espaço de campo, né, exatamente, e jogando junto, tabelando, botando a bola no chão, entrando na defesa adversária, tabelando, dando chocolate, né, Thiago Alagoano para o Edu, Edu para o Thiago Alagoano, tabelando um dois, entrando dentro da defesa, e gol, 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 brusque, 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 beleza, vocês entenderam aí, nosso posicionamento aqui é muito importante, coletivo, futebol é coletivo, não adianta ser bom jogador, e a equipe não ser boa no coletivo, vamos dar um exemplo, a seleção de Portugal, às vezes, não consegue render, porque tem o melhor jogador, Cristiano Ronaldo, mas não consegue render no coletivo, seleção da Argentina, às vezes não consegue render, mas tem o Messi, seleção brasileira, tem o Neymar, mas às vezes não consegue render, como coletivo, certo, os onze, e aí a seleção brasileira não é campeão, então, é importante coletivo, e esse coletivo, o brusque tem, esse coletivo, está na mentalidade alemã, está na mentalidade de Santa Catarina, está na mentalidade do Rio Grande do Sul, está na mentalidade do povo brasileiro, do sul do Brasil, os movimentos sociais, Getúlio Vargas, Leonel de Moura Brizola, vindo do sul do Brasil, para a capital, e revolucionar a nossa esquerda socialista, certo, mesmo sendo na direita, é preciso ter também uma visão social, certo, Luciano Hang, seja a direita ou a esquerda, o governo, ele trabalha para o coletivo, para o povo, então, todo o sistema político republicano, ele é direcionado para o povo, então, não adianta, tem que ter uma visão social, e o povo, que é de descendência alemã, por influência mesmo, já é coletivo, certo, famílias reunidas, população local reunida, então, há algo de grupo, de coletivo, dentro dessa região tradicional, de Santa Catarina, que pode ser expressado, através do Brusque, no entrosamento, na união dos jogadores, e na empatia, um por todos, todos por um, e na frase, dos três mosquiteiros, um por todos, todos por um, ok, um ajudando o outro, na marcação, um ajudando o outro, também na construção da jogada, se esforçando, ao máximo, para ajudar o companheiro de equipe, certo, dois jogos, que vai ser testado, nossa solidariedade, nossa fraternidade, nossa união coletiva, é o jogo contra o Vila Nova, de Goiás, e o jogo contra o Náutico, e também vai ser importante, que o Náutico, é líder do campeonato, tirou pontos, de todo mundo, se o Brusque conseguir, três pontos, em cima do Náutico, vai ser um passo, muito grande, porque o Náutico, tirou três pontos, de muito clube, muitas vitórias, conseguiu o Náutico, certo, então vamos lembrar aqui, nós temos que dominar o meio campo do Vila Nova, certo, todas as jogadas, é no meio, o Vila Nova, é construída no meio, o Vila Nova, ele não consegue, fazer muitos gols, certo, o Vila Nova, é aquele time, que os atacantes, não estão marcando gol, certo, talvez o Edu sozinho, tenha mais gol aí, do que o ataque do Vila Nova, certo, é exatamente isso, que eu estou falando aqui, o Edu sozinho, deve ter mais gol, do que o ataque do Vila Nova, que não marca muito gol, porque ele tem uma marcação, muito grande no meio campo, eles não tomam gol, certo, Vila Nova, não está tomando muito gol, certo, quem está ganhando do Vila Nova, está ganhando de 1 a 0, certo, então o Vila Nova aí, tem uma defesa, o meio campo marca muito, a defesa marca muito, e o ataque, é o ponto fraco, do Vila Nova é o ataque, certo, então eu já estou avisando aqui, que vai ser uma batalha, no meio de campo, certo, vai ser uma batalha, no meio de campo, eles protegem muito, a defesa, toma poucos gols, por causa disso, porque o meio campo, marca e marca muito, então a gente tem também, que dominar o meio campo, não deixando Vila Nova, se impor na marcação, dominando o meio campo, a gente tem que tirar a bola, do jogador do meio campo, do Vila Nova, e conservar a bola, no pé do jogador do Brusque, então a batalha, vai ser do meio campo, por isso é muito importante, aí Gerson Testoni, a armação, a escolha, dos melhores jogadores, que vão representar o Brusque, nessa partida, contra o Vila Nova, principalmente, no setor de meio campo, já que o Vila Nova, não toma muitos gols, porque defende muito bem, e não só com os defensores, mas com os jogadores do meio campo, o jogador de Brusque, tem que tomar a bola, do jogador do Vila Nova, então, dois jogadores do Brusque, tem que ir em cima, do jogador do Vila Nova, que tem a bola, e tentar separar, tirar a bola, do jogador do Vila Nova, separando a bola, do jogador, está certo? Então nós temos que, dominar o meio campo, em todos os setores, seja no ataque, no meio campo, na defesa, dois jogadores do Brusque, e de cima, do cara que tem a bola, tomando a bola, do jogador do Vila Nova. Então, defender, é o sentido de ser campeão, o sentido da palavra campeão, está em quem defende, a cidade, não em quem ataca, certo? Então vamos defender o Brusque, tirando a bola, dos pés, do jogador do Vila Nova, com muita, é, gala, e disposição. Nossos atacantes, vamos jogar fora de casa. Então é muito importante, que os atacantes do Brusque, façam a marcação, na defesa adversária, certo? Peguem uma bola aqui, tome do Zagueiro, e marcam gol, contra-ataque direto, na direção do gol. Então os atacantes, do Brusque, Bruno Alves, muito bom, Thiago Alagoano, que está ressuscitando, ainda perdeu o gol, mas está ressuscitando, e o Edu, nosso grande artilheiro, que o Edu, que deveria ser, inclusive, o capitão da equipe, do Brusque, esses três jogadores, tem que marcar a saída de bola, do Vila Nova, Bruno Alves, Edu, e Thiago Alagoano, marcando o zagueiro, do Vila Nova, para não sair jogando. Ok? Entenderam? É isso aqui. Dividindo o campo, em três partes. Aqui, a defesa do Brusque, aqui no meio, o meio campo, que é um terreno de batalha, o campo de batalha, e aqui a defesa trincheira, do Vila Nova. Entendeu? Entendeu? Nossos três atacantes, Bruno Alves, Edu, e Thiago Alagoano, tem que tirar a bola do zagueiro, do Vila Nova, e marcar gol para o Brusque. Ok? Marcação, pressão, na defesa do Vila Nova, feita pelos nossos atacantes. Beleza. Entendeu? Santravante também marca, Santravante toma a bola do adversário, e marca gol. Enfim, os atacantes também marcam. Então, vamos lembrando aqui, quando o Brusque tiver a bola, três jogadores tem que estar, se deslocando para receber. Um, aqui na frente, pedindo a bola, um atacante, certo? Está aqui, o jogador do Brusque com a bola. Um pede a bola aqui na frente, um pede a bola aqui do lado, e um atrás, para se não dá para fazer um passe progressivo, aqui direto, enfiada de bola, e não dá para tocar aqui para lá, laterais para circular a bola, toca para trás e começa pelo outro lado. Então, tem que ter três jogadores, sempre que um jogador do Brusque tiver a bola, três opções. Um na frente, pedindo a bola, um do lado, para circular a bola ali no pé do jogador do Brusque, ou um atrás, e um atrás também, para recomeçar a bola, a jogada pelo outro lado. Está certo? todo jogador do Brusque tem que ter três jogadores de opção, um na frente, um do lado, e um atrás. Bom, está aí, a manutenção da bola no pé do jogador do Brusque, e assim, a bola fica no pé do jogador do Brusque, não vá para o pé do jogador do Vila Nova. Então, aqui é o seguinte, a diagonal, que eu já falei para você, até agora não vi gol assim da diagonal, é, corta para dentro, corta para dentro, chuta para gol, certo? Da direita ou da esquerda, corta para dentro, corta para dentro, chuta para gol. São duas linhas, duas avenidas em diagonais, que estão aparecendo no futebol atual, e tem que ser explorado pelo jogador do Brusque, com inteligência, movimento e inteligência. Tem um jogador que pode fazer isso, da esquerda para a direita, mas ele é reserva no Brusque, ele se chama Bruno Lopes, certo? Que eu ouvi os vídeos dele, ele chuta muito no gol, ele cortando, é, pela esquerda, cortando, cortando pelo meio, e batendo no gol, ele poderá marcar gol para o Brusque. Contra-ataque, contra-ataque direto na direção do gol do Vila Nova, nada de humorosidade, nada de parar a bola, partir direto na direção do gol, e outros jogadores, que está vendo que o jogador do Brusque partiu no contra-ataque, acompanha, vai atrás, porque de repente, vai estar o goleiro na frente, ele toca para o lado, e você que vem de trás, é que vai marcar o gol, no gol vazio. Então, contra-ataque direto na direção do gol, ok? Pegou a bola, parte direto. Se não puder partir com a bola, faça um passe de 40 metros, para o atacante entrar nas costas do zagueiro, ok? Paris Saint-Germain foi muito bem isso, fazia com o Thiago Silva, hoje faz com o Marquinho, e até o São Paulo também está fazendo com o Miranda, Miranda também jogou na seleção, e está fazendo isso, seleção brasileira, Miranda está fazendo, muito interessante isso, ver o jogador, porque está jogando na seleção, ele com outros jogadores também, e está realizando esse passe, quando a defesa toma a bola, ele também é zagueiro, o Miranda, o São Paulo, ele toma a bola, e faz o passe aí, de passe longo, muito importante, um passe aí nas costas do zagueiro. Então vamos para a triangulação, triangulação na frente da defesa do Vila Nova, Thiago Alagoano tem qualidade, Edu tem qualidade, e Fio tem qualidade, são três jogadores que podem organizar jogadas com a bola no chão, a bola é de couro, o couro vem da vaca, a vaca come grama, então Fio, Thiago Alagoano e Edu, os três, podem organizar jogadas entrando na defesa do Vila Nova, certo? Entendeu o que eu estou falando? Arrascaeta, é, Arrascaeta, Bruno Henrique, e, Gabigol, entendeu? Eu faço um vídeo para eles, isso aqui, eu passo para eles também, na humildade, certo? E eles, fazem dentro de campo, pegou a bola, Fio, tocou no Thiago Alagoano, a defesa foi toda em cima do Thiago Alagoano, toca no Edu, entra sozinho na cara do gol, toca no Edu, Fio toca no Edu, Edu pega a bola, toca no Thiago Alagoano, que o Thiago Alagoano marca o gol, então esses três jogadores, eu quero jogando junto, certo? Na construção das jogadas, na frente da defesa do Vila Nova, Fio, Thiago Alagoano e Edu, Edu, Thiago Alagoano e Fio, Thiago Alagoano, Edu e Fio, Thiago Alagoano, Fio e Edu, então esse trio, a trilogia, certo? O triângulo, isso aí eu quero que, esses três jogadores, joguem junto, certo? Porque serão muito importantes, botando a bola no chão, e tocando ela, e entrando na defesa, tabelando, outro jogador que pode fazer isso também, entrando nesse, 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 na triangulação, na trilogia, é fazendo um quarteto maravilhoso, é o Bruno Alves, Bruno Alves também tem qualidade, para entrar, é, tabelando, vamos lembrando, triangulações, é o segredo, é triângulo, Santíssima Trindade, já mostrei, já falei para vocês, e repito, Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, está na Bíblia, triangulações, o segredo do jogo, é triangular, saindo de trás, ali na defesa, triangulando, triangulando no meio campo, organizando as jogadas, e triangulando no ataque, entrando na defesa do Vila Nova, então a triangulação, é fundamental, para o Brusque, fazer resultado, nós temos que jogar, com espírito coletivo, ter muita energia em campo, movimento constante, ativo, predominante, né, ativo nas jogadas, concentrado, focado, 100%, intensidade, manter 45 minutos, primeiro tempo, com muita intensidade, para o segundo tempo, também manter intensidade, cuidado no início da partida, começou, antes de começar o primeiro tempo, motivação no vestiário, vamos motivar aí o vestiário, certo, antes de começar o primeiro tempo, quando tiver um intervalo, para o segundo tempo, também motivação, dentro do vestiário, feita pelos auxiliares técnicos, com palavras positivas, vamos lá, aqui é brusco, nós vamos conseguir, vamos fazer o resultado, vamos lutar, exatamente, motivando os jogadores, a entrar, para o segundo tempo, e fazer o resultado, e, no primeiro tempo, antes de começar o jogo, motivar o jogador, também, dentro do vestiário, certo, atenção auxiliares técnicos, acompanhe esse trabalho, muito importante, de motivação, para os jogadores, que vão jogar, ter esse apoio, motivacional, esse apoio psicológico, de atleta, de performance, de fazer o resultado, de ganhar a partida, de ter vitória, de conquistar três pontos, certo, motivação, 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 vamos jogar, fora de casa, contra o Vila Nova, em seguida, contra o Náutico, precisamos estar focados, concentrados, unidos, a união faz a força, unidos venceremos, unidos somos mais fortes, então, o núcleo do Brusque, de cidades de 130 mil pessoas, cidade pequena, isso favorece, a concentração, a união dos jogadores, e, porque não é uma cidade, grande, de 20 milhões de habitantes, então, é uma cidade, de 130 mil pessoas, habitantes, isso concentra mais a equipe, ter mais união coletiva, e o futebol coletivo, é 11 em campo, tá certo, agora, vamos lembrando, a respeito do pênalti, né, tá aqui, chutando ao gol, buscando os ângulos, tá certo, chutando ao gol, buscando os ângulos, o pênalti tem que ser batido, ao metro da baliza, do lado direito, do lado esquerdo, ok, do lado direito, ao lado esquerdo, batendo o metro da baliza, a falta, batendo aqui, nos ângulos, eu peço para deixar, o Bruno Alves bater, ele bate muito bem, ele coloca a bola aqui, ó, nesses ângulos aqui, bate falta muito bem, pênalti, certo, nós temos o Edu aí, certo, para bater pênalti, ok, certo, Tiago Alagoano, já perdeu o pênalti também, entre as jogadas, os gols que ele perdeu, tem até pênalti também, que ele perdeu, tudo bem, Tiago Alagoano, tá tudo tranquilo, mas é o seguinte, né, quem bate pênalti, o Edu, então vamos lá, ok, então aí, tá aí, pênalti batendo ao metro da baliza, tá certo, entrando pela direita, chutando no canto esquerdo, entrando pela esquerda, aliás, entrando pela direita, né, você olhando daí, tá vendo aqui, entrando pela direita, certo, batendo no canto esquerdo, entrando pela esquerda, batendo no canto direito, certo, buscando os ângulos, certo, entrando pela, pela direita, batendo no canto esquerdo, por quê? Entrando pela direita, o goleiro vai fechar o canto direito Aí você bate no outro canto No canto esquerdo Entrando pela esquerda, o goleiro fecha o canto esquerdo O goleiro vem aqui Entrando pela esquerda, ele vem aqui Fecha o canto esquerdo Aí você bate no canto direito Entendeu? E chutando ao gol, buscando os ângulos Então espero que a equipe Esteja pronta, preparada Certo? A comissão técnica Sabendo as suas responsabilidades Muito sérias, as substituições 70 minutos da partida Estamos ganhando a partida Vamos fechar a casinha Botando o Pepe ali no meio Botando também o Zé Matheus Na cabeça de área Mais para a direita, o Pepe no meio E pode ser aí o Rodolfo Pela esquerda ali Como cabeça de área pela esquerda Fazendo um trio Trio parada dura Zé Matheus, Pepe e Rodolfo Recuperando a bola e acionando os atacantes Fazendo espaço aí para os atacantes Entrar no contra-ataque Na cara do gol 70 minutos de jogo O Bruce ganhando a partida Esses três jogadores têm que estar em campo Certo? O Zé Matheus Marcando ali pela direita O Pepe na cabeça da área Não deixando o adversário Entrar pelo meio E o Rodolfo cobrindo ali Ajudando o Ayrton na marcação Então fecha ali A entrada do adversário Recuperou a bola Acionando os atacantes No contra-ataque Tá certo? Nossos atacantes Para fazer a diferença E também Lembrando que o fio Não está aí Isento de marcação Ele tem que marcar também Todo mundo tem que marcar Os atacantes também tem que marcar Tá certo? Todo mundo marcando E são dois jogos Que nós vamos jogar fora de casa E nós temos que ter Esse comportamento De resultado Três pontos O campeonato de série B É importante a pontuação Muito importante Não ter negócio de empate Invencibilidade Alguma coisa assim Não adianta fazer 20 empates 20 empates Desce de divisão Não adianta O empate não serve pra nada A quantidade de vitória Essa é que vai ser o diferencial Certo? Então é importante Ter vitória Fazer vitória Conquistar pontos Pontuação E não existe Nenhuma outra Equipe melhor Do que o Brusque O Brusque Está no nível Todo mundo A série B A diferença É como se encara A partida Como se busca O resultado Quem tem demais De série B Quem tem O que tem que fazer Que é Um futebol Mais pegado Mais físico E que depende Mais da vontade Do jogador Da raça Da persistência Da luta Porque São equipes Que não são Tão bem treinadas Todas elas Não são tão bem Treinadas Tem problemas Na área de Comissão técnica E os campos Também não são Os campos De série A Certo? Tipo Copa do Mundo Não é nada disso Tem campo Muito ruim Por exemplo Como saber Como vai ser O campo Do Vila Nova Quando o Brusque Estiver em campo Então tem que estar Preparado para tudo Beleza? Então é isso aí Estou terminando o vídeo Aqui Lembrando a vocês Vitória 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 Como sempre Eu peço 6 a 0 É um comportamento É uma atitude Certo? Uma atitude Que a gente tem De guerreiro De frente de combate De combatente Soldado No front de batalha Esse comportamento De conquistar ponto Ir na casa do adversário Conquistar ponto Com garra de exposição É um comportamento Guerreiro Um comportamento Militar De alto comando De frente de batalha De grupo de assalto Certo? Grupo que vai lá na frente Fazer o resultado Combate Homem a homem Corpo a corpo Exatamente É isso mesmo Então o Brusque Tem que ter esse comportamento Nesses dois jogos Fora de casa Contra o Vila Nova E contra o Náutico Se tivesse Esse comportamento De guerreiro De front de batalha De frente de batalha Vai conseguir Fazer muita alegria E conquistar muitos pontos Nesses dois jogos Importantes Fora de casa Porque Brusque Tem qualidade E precisa só Já tem a base sólida E precisa só De mais Alguns Acertos E principalmente Na área de treinamento Na área de equipe De formação De criar a equipe Para entrar em campo E fazer o resultado De preparação Que o Brusque Está precisando Para que a gente Possa fazer o resultado Está certo Estamos juntos E misturados Eu vou acompanhar Vocês aqui Estamos de vibração positiva Vibrando positivamente Para o resultado Bom e positivo Para todos nós A nossa vitória Eu conto com vocês O esforço De cada um Cada um Fazendo o máximo Lutando Porque os próximos Cinco jogos São importantíssimos Para a manutenção Do Brusque Na série B E quem sabe Subindo para a série A Está certo Então Nós precisamos Estar muito bem Focado Concentrado Com união Solidariedade Dentro de campo 90 minutos Certo A equipe unida Certo Vai ter aí Uma viagem Já teve A viagem Para jogar contra o Vila Nova Em seguida A viagem Para jogar contra o Norte Está certo E depois Vamos jogar em casa Três jogos Então Atenção Brusque Vamos ir brusca Da vitória Certo Só a vitória É importante Ou tudo ou nada Ou tudo ou nada Ou tudo ou nada Esse é realmente o objetivo Que nós temos que fixar Ou tudo ou nada A vitória A vitória A vitória E nada mais Do que a vitória Certo Então É isso aí Brusque Se todo jogador Tivesse com penetrado No pensamento Fixado Sem titubear Na vibração positiva E unido Nós vamos poder realizar Muita coisa bonita Linda Maravilhosa Porque O futebol É A escola da vida Está dentro Do futebol Certo E vamos dar alegria Para muita gente Para o povo brasileiro Que ama o futebol Está certo Beleza Então vamos lá Brusque Fazendo o resultado Contra o Vila Nova Não perdendo gol Atenção Thiago Alagoano Não perca gol Está certo Autocrítica Irmão Beleza Concentração total 100% Provando que você tem condição De se titular Beleza Está no alto e baixo Perdendo gol Fácil Contra o Botafogo No final da partida A gente não pode fazer nada É você que tem que fazer É você que tem que construir O seu futuro Dentro de campo Mostrando sua na camisa E aproveitando as oportunidades Então vitória Contra Vila Nova É muito importante 3 pontos Para o Brusque Está certo E vocês já sabem Já pegaram aí O embalo Dessa Série B Eu espero Que nós possamos Ficar 10 partidas Invicto Para garantir De vez A nossa Manutenção Na Série B O ano que vem E quem sabe Lutar Para subir De divisão Aí Está certo Estamos juntos E misturados Brusque 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 Campeão Vitória 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 Gol Gol Boa